Me perguntaram como tudo isso aconteceu. Mais um pedacinho da história Silvia Nardi e Cycling Nards Bike Shop. Quando eu cheguei aqui na cidade de Vaipurã, eu precisei ficar 30 dias sem o pedal. No 29º dia, tá eu lá, com a minha bicicletinha na rua. Inconformada, voltei pra casa e perguntei pro meu esposo. Amor, cadê as mulheres dessa cidade? Aqui as mulheres não pedalam? Ele me respondeu, Silvia, são poucas as pessoas que pedalam aqui na nossa cidade. Eu, inconformada, voltei pra rua e comecei a gritar todo mundo. Todas as mulheres que eu vi, eu como se eu fosse uma louca. Ei, eu sou a Silvia Nardi, quer pedalar comigo? Gente, em dois meses, nós já éramos mais de 150 mulheres pedalando pela cidade, lindas, coloridas e mostrando a nossa energia e o nosso vigor em cima da bike. Foi assim que surgiu a Cycling Nards. Uma paixão, uma vontade de mostrar pras pessoas como é gostoso o ciclismo e uma oportunidade de negócios. Nasce assim a Cycling Nards Bike Shop, a número 1, aqui, na cidade de Vaipurã, Paraná. A CIDADE NO BRASIL